Leva-me além do átrio, dentro do santo lugar Além do altar de bronze, Senhor venho te encontrar Passa-me pela multidão, sacerdotes que te louvam Pois tenho sede de justiça, só a que posso encontrar Leva-me ao santo dos santos Lava-me com o sangue do Cordeiro Leva-me ao santo dos santos Com brasa toque em meus lábios, eis-me aqui Dentro do seu santo templo Além da luz dourada e através do altar de incenso Eu verei a sua luz Tenho sede de te conhecer Para sempre te adorar E toda minha vida Eu venho te ofertar Leva-me ao santo dos santos Lava-me com o sangue do Cordeiro Leva-me ao santo dos santos Com brasa toque em meus lábios, eis-me aqui Leva-me ao santo dos santos Lava-me com o sangue do Cordeiro Leva-me ao santo dos santos Com brasa toque em meus lábios, eis-me aqui Com brasa toque em meus lábios, eis-me aqui Com brasa toque em meus lábios, eis-me aqui Com brasa toque em meus lábios, eis-me aqui